Oi pessoal, tô começando aqui mais um vlog no canal e esse vlog vai ser aí pra incentivar vocês a cuidar da casinha de vocês Então nada melhor que um vlog de faxina, né? Que é uma coisa assim que ajuda muito, eu mesmo assisto bastante pra me animar Então bora lá pro vídeo, vamos animar e eu já comecei gente com a faxina, hoje eu vou fazer cômodo por cômodo Eu tenho feito assim, tem dado certo, eu tenho gostado, então eu resolvi começar aí pelo meu quarto Então gente, bora lá! Tchau! 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 crianças, eles mesmos arrumaram a cama, a cama da Jennifer que eu troquei o lençol, e aí a mesma coisa, passei ali paninho para tirar pó dos móveis e a mesma coisa que é o que eu vou fazer em toda casa, passar o aspirador e depois passar o pano o próximo agora é o cômodo é a sala, vou fazer a mesma coisa, resolvi também hoje tirar ali um tempinho para passar essa misturinha de álcool com lustramóveis na minha estante, no rec da sala, ainda mais por ele ser preto, fica bastante marca de dedo, da mão, das mãos das crianças, porque ali tem o videogame enfim, então hoje eu resolvi dar mais uma limpeza para esse lado, já que as minhas placas eu estou gente, sempre que eu faço uma limpeza mais pesada eu limpo, então a placa não é toda hora, ela não agarra a poeira ali, as placas 3D, muito fácil, eu passo paninho também com essa misturinha às vezes, super fácil então aquele lado lá da parede 3D estava todo ok, eu já tinha puxado sofá dia desses então hoje eu quis focar mais ali na limpeza da estante e aí a mesma coisa em seguida tá, que é aspirar e passar o mope Tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Eu resolvi trocar as capas, essas aí outro dia foi meu filho até que já trocou pra mim, então eu tô precisando trocar as capas, mas somente as da frente, tá? As de trás ainda tão ok, as da frente que a gente usa mais ali no dia a dia, então acabam sujando mais. Então agora o que eu tô fazendo é trocar, né? Trocando aí essas capas das almofadas que eu uso ali aleatório, né? Que eu gosto de usar mesmo, mas até pra enfeitar. Fui dar uma varredinha ali na frente, sempre bate vento, aí joga poeira, as plantas eu tô deixando ali fora um pouquinho também, aí molho. Então eu vou dar uma varredinha e já vou aproveitar também, fazer uma limpezinha aí na porta, assim, normal, tá? Vou usar o limpa vidros mesmo, somente com paninho, que é aqueles paninhos de microfibra. E vou dar uma limpezinha na porta, que tem umas marcas ali de dedo, né? Então uma limpezinha rápida também na porta pra sala ficar realmente toda ok, toda limpinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como eu falei com vocês, eu gosto de primeiro fazer aquelas limpezinhas onde podem cair sujeiras no chão. E aí eu já tô limpando as banquetas, tá? Fazendo uma limpezinha nelas. Elas, gente, tem que ser limpas a cada dois, três dias, assim mesmo, que é onde a gente come mais, é aí nessa bancada. A gente usa bastante as banquetas. Então eu vou fazer essa limpeza aí nas banquetas. E lembrando que depois eu vou mostrar todos os produtinhos, tá? Assim é que eu tô usando na faxina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já aproveitei pra dar uma limpeza clara aí na bancada também. E nos itens, né, que é o que ficam aí, que é essa minha chaleira, a fritadeira elétrica. Então eu já vou dar uma limpeza aí também. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. As you write the part we're playing, time to cherish who we are. The only thing I ever wanted, starts with us taking the chance. Not like anything we've done before, oh, oh, yeah. Now it's time for something better. And time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Come run away, don't be afraid, we'll be okay. And I know it's the right thing to do. Let's break away, all colors will fade. Let's go our own way. Now's the time to decide what to do. And I'll stand by you, by you. I'll stand by you. Now's the time to decide what to do. Let's break away. Get up, get up, do it, break away. Get up, get up, do it, break away. It's always mixed emotions. The first step is always hard. When you walk out of the doorway. But that's just the place to start. The only thing I ever wanted, starts with us taking the chance. Not like anything we've done before, oh, oh, yeah. Now it's time for something better. And time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Come run away. Tell me afraid. We'll be okay. And I know it's the right thing to do. Let's break away. All colors will fade. Let's go our own way. Yeah. Now you're trying to decide what to do and I'll stand by you. Lembrando que aqui atrás, geralmente, são as crianças mesmo que cuidam. Mas é principalmente ali da estante, né? Desse rackzinho que fica a TV, da parte do computador deles, do móvel. Mas assim, no dia a dia, eles vão cuidando. Mas como eu falei, né? Quando tem que pegar mais pesado, geralmente sou eu que faço a faxina assim. Que aí a gente gosta de fazer do nosso jeitinho. Eles têm um jeitinho de fazer, o que me ajuda muito no dia a dia. Mais essa limpeza mais pesada. Então eu acabo fazendo aí atrás também. Ah, e eu resolvi fazer uma limpeza nesse sofá também. Como ele é... Acho que é courino, né? Acho que é assim que fala. Então eu também gosto de passar essa misturinha de lustramóveis com álcool. Ou às vezes lustramóveis puro. Eu acho que dá tipo uma hidratada, vamos dizer assim. Um brilho. Gosto de fazer isso também. Tchau. 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 botar a limpeza ali, que é quase também, né, a cada dois dias, três dias, essa limpeza na lavanderia, porque é onde também a gente pega poeira, que cai ali do telhado, enfim. Então, a cada dois dias aí, no caso, aí já sou eu mesmo que cuido, né, na parte da lavanderia. Agora, a salinha geralmente fica por conta deles mesmo. Tchau, tchau. E aí, gente, aqui eu tinha mostrado pra vocês mais cedo, e aí eu resolvi colocar o tapetinho. Eu já tinha tempo, né, mas se eu for dizer pra vocês, o tempo pra mim tá super abafado. Ainda mais que a gente vai fazendo as coisas, né, nossa, dá muito calor. Mas, assim, coloquei, porque aqui também a gente não fica no quarto, né, na sala, que acaba incomodando. Vocês viram que tava sem, mas eu até coloquei de volta. Mas, enfim, coloquei, porque tinha já tempos, né, que eu não tava usando ele. Aí eu troquei o tapete daqui também, né. Sempre que eu faço, gente, eu só faxina, né, eu troco os tapetinhos também. A caminha dela eu troquei lençol. Dos meninos não precisa, como eu falei, ela acaba ficando mais, né. Então, eu troco dela mais vezes. Aqui tá o teclado. Eu deixo ali quando eles querem tocar, mas quando não tão tocando eu coloco aqui pro cantinho. Porque a poeira da janela aberta passa todo pra ele, né. E o cestinho tá ali que o Breno depois vai guardar pra mim. Mas, ó, chão, né, cama, tudo limpinho aqui também. Aqui vocês viram também, eu limpei a porta que tava, né, veio um rapaz mexer, que a gente tava com um probleminha ali da porta. Rapaz mexeu ontem, então sujou, né. Passei aqui aquela misturinha. Já vou mostrar pra vocês a misturinha, né. Os produtinhos que eu usei na limpeza. Troquei essas capas, ó, da frentes aqui que já estavam precisando. Acabei colocando a manta. Eu mostrei primeiro pra vocês, depois mostrei de novo, porque eu resolvi colocar, né, a manta. Como vocês viram o chão também, ó. Coloquei tapete de novo. E aí aqui tá tudo também limpinho, gente. Passei pano em tudo. Não dá pra gravar, né, gente, tudo. Porque senão a gente não para. E nesse meio termo eu lavei roupa, já secou lá na secadora, agora vou tirar e dobrar, né, também. Já guardar, pra não ficar ali, né, porque a outra já tá ali e já guardo tudo de uma vez. Já guardei a minha. Então aqui tá tudo limpinho, ó. Que eu limpei também, troquei os tapetinhos. Fiz limpeza da bancada, das banquetas, pés das banquetas, chão, ó. Tá bem limpinho, tá vendo? Puxei a geladeira um pouquinho mais pra cá, né. Então tem a visão ali, mas como eu falei, eu vou colocar a persiana. E mesmo assim, gente, ó, ainda tem espaço aqui. Essa cozinha realmente, ela é bem espaçosa. Já tô tudo aqui limpinho pra daqui a pouco, né, preparar a janta. Ah, gente, e sim, meu marido colocou, ó. O que vocês acharam, gente, desse novo cantinho aí do tempero, ó. Deixa eu acender aqui. Ó como é que ficou, gente. Deu todos aqui, tá? Nós mandamos fazer, cortar, tá? Esse vidro. Eu não sei qual é a grossura dele. Eu pedi o mais grossinho que tinha lá, né. E aí ele cortou. A gente comprou isso aqui, ó, separadinho. Meu esposo que colocou. Ela é de 12, tá? 12 de largura e 80 de comprimento. E deram meus 8 potinhos aí. Meus 8 potes de tempero, gente, ó. O que vocês acharam? Aqui fica muito mais fácil. Teve até uma amiga que perguntou por que eu não coloquei aqui. Porque não coube, tá vendo? Vou até pegar aqui pra vocês verem. É, filha. Aqui, ó. Por causa dessa tampa, tá vendo? Ó, por causa disso aqui, não foi. Porque a minha intenção quando eu comprei... Eu vi, filhota. A minha intenção quando eu comprei era mesmo, gente, colocar aqui. Mas não deu. Então, a gente vai adaptando, né? Tô amando, amando, amando. Eu acho eles tão bonitos pra poder ficar assim, né? Guardado, ó. E aí facilita, né, gente? Aqui agora tá visível. Então, não tem como não usar esses temperinhos, né? E eu achei que ficou bem legal aqui, gente. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse cantinho novo aí dos temperinhos. Agora, ó, gente. Eu comecei cedo. Já são 6h26. Dei uma geral aqui também, gente, ó. As caixas de leite estão aqui. Aqui tem minha coca zero, né? Quando eu bebo, eu geralmente bebo a zero. Passei pano na mesa. Naquele cantinho, eu coloquei um quadrinho ali, mas caiu, né? Tem uma florzinha que fica ali também. Deve tá lá atrás, gente. Depois eu pego. Mas dei uma limpeza aqui também. Como eu falei, no chão todo, todo, gente. Limpei bem. Aqui o sofá também, com a misturinha que eu passei. Ó, o chão também tá bem limpinho. Esse aqui eu coloquei pra cima. Como eu falei, gente. Ela pode ficar assim quando você não estiver usando. E depois é só descer, né? Aí aqui também, gente. Limpei tudo. Tudo, tudo, tudo. Só tem aqueles calçados agora pra limpar. Mas aqui eu coloquei uns puninhos pra lavar nessa caixa. Né? E ali tá lençóis. E aí aqui, ó. A roupa já tá pra tirar. Aí eu deixei esse cesto pra tirar ali, pra levar lá pra sala, né? Mas eu vou fazer isso depois, gente. Vou tomar um banho primeiro. E já tem roupa aqui, ó. Eu coloquei uma roupa clara pra lavar também. E mesmo chovendo, gente, aqui tava muita sujeira. Porque tinha sujeira antes da chuva. Acumulou tudo aqui na frente. Aí eu aproveitei que choveu. Joguei só mais um pouquinho de água. Já empurrei tudo. Empurrei lá no corredor. Tem um ralo lá, né? Então sai tudo assim. Que era aquela sujeirinha de pó, de fuligem que tinha, né? Então o quintal já ficou limpinho também. Graças a Deus. E aqui estão os produtinhos que eu usei, né, gente? Ó. Bancada. Banquetas na parte de cima. Os móveis, essa aqui. Que é de álcool com lustra móveis. Que é a misturinha que eu sempre passo, né? Eu uso. Borrifei, ó. Esse cheirinho aqui. Que é odorizador de tecido. Já tá até acabando, mas eu já tenho outro lá. Nos pés, ó. Das banquetas, né? Sempre esse aqui que eu uso. Esse sapolio rádio aqui, espuma ativa. Aí aqui na cozinha, gente. Lá na minha misturinha, eu usei aquele Ajaxi Fresh on Lemon. Esqueci de deixar aqui pra vocês verem. Foi aquele Ajaxi Fresh Lemon, o verdinho, né? E aí eu coloquei ele com água e botei um pouquinho de álcool. Foi o que eu passei na casa toda. Mas aqui na cozinha eu joguei esse Lizoclean também, ó. Tá? Pra dar mais uma reforçada. E Lizoforme, esse desinfetante, ó. Para superfícies. Eu gosto de jogar no tapete. Né? Pelo menos a cada oito, dez dias eu gosto de jogar ele. Pra não deixar ele... É... Tipo, sabe? Ficar com mau cheiro alguma coisa. Realmente não fica. Aí, pelo menos a cada oito dias eu tô sempre borrifando esse aqui. E o limpa-vidro, gente. Que foi o que eu limpei a porta ali da sala. Porque só tava mesmo marca de mão. Que o rapaz tinha consertado, né? Então, com limpa-vidro mesmo eu consegui fazer a limpeza. Então, é isso, gente. Ignora essa cara, né, gente? Ó, tô toda suada, gente. Descabelada. Vou tomar um banho agora. Pra poder, daqui a pouco, fazer a janta. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que esse vídeo anime aí vocês. A cuidar da casinha de vocês. Né? Mesmo que a gente esteja passando por algum problema. Alguma dificuldade. A gente não pode deixar se abater. Seja pra cuidar da nossa casa. Seja pra cuidar da gente também. Né? A gente não pode se abater. Porque senão tudo fica pior. E tem sido, gente, gratificante, né? Primeiramente, Deus, a minha família. Que tem me ajudado bastante. E vocês aqui no canal. Então, gente. É o que tá me dando forças. E sim. O que eu puder tá gravando aqui pra vocês. Tando cuidando da minha casinha. Tando cuidando de mim, gente. É animação. A gente tem que tá sempre animada. Porque senão a gente cai. E fica pra baixo mesmo. E a gente realmente não pode deixar isso acontecer. Super beijo, gente. Espero muito, gente. Gravei com muito carinho pra vocês. Que é o mínimo que eu posso fazer. Por tanto carinho que vocês deixam aqui. Sempre, gente. Comigo e minha família. Tá bom? Então é isso. Super beijo novamente, né, gente? Pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 baby it was Oh, 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 baby it was